Comunidade Terras Belas, Conde, Paraíba. A arquitetura tem o poder de transformar e todos podem se beneficiar. Foi aqui que durante muito tempo a comunidade local sofreu com problemas em suas casas, sem banheiros, sem iluminação, com rachaduras. Não havia urbanização e a população de baixa renda sofria com a falta de infraestrutura e de espaços públicos comunitários de qualidade. Mas essa história mudou quando o arquiteto e urbanista Flávio Tavares, na época também secretário de Planejamento de Conde, teve a iniciativa de implementar um programa de assistência técnica em habitação de interesse social em Terras Belas, que resultou em melhorias habitacionais e de saúde pública. Os grandes problemas que tem aqui são abastecimento de água, esgotamento sanitário. Muita gente que não tinha sequer banheiro. E a gente tratou tudo isso dentro da assistência técnica. E uma das parcerias aqui em Terras Belas que a gente teve fundamental foi com o CAL. Ele lançou um edital de execução de obras. E a gente escolheu Terras Belas para executar essas obras. Cada casa demanda um projeto específico, um olhar específico, que são mais de 60 projetos que a gente identificou. Então a gente contratou escritórios de arquitetura e urbanismo e engenharia para que fosse elaborado cada um desses projetos. E a gente fez uma experiência impressionante de autogestão das obras. Com a autogestão, a gente consegue trazer as pessoas que moram na casa para trabalharem no próprio processo de construção da residência. Foi o trabalho que eu mais gostei de fazer, né? Porque foi um trabalho sobre a minha própria casa, né? Dona Joana, que tem mais de 80 anos e nunca teve um banheiro na sua casa, em toda a sua vida, é muito impactante. Banheiro de um pinho. A engenharia era tudo rindo. As portas eram tudo rindo. Para mim foi uma coisa boa. Fiquei feliz demais. O que você vê o antes e o depois, ficou uma diferença grande, enorme. Não tinha banheiro, não tinha água encanada. Porque uma casa sem banheiro, muito difícil. Para muita gente é algo simples, mas para outras pessoas é algo muito importante. Outras histórias, como a de Conde, podem se tornar reais por meio da assistência técnica em habitação de interesse social. Prefeitos e vereadores. O CAL acredita e quer colaborar na união de esforços da sociedade e do poder público para garantir à população de baixa renda o direito à moradia digna previsto na Lei da Atis. Vamos juntos ser protagonistas de novas histórias? A gente está num período de pandemia, onde água e saneamento são questões fundamentais, inclusive para a sobrevivência da pessoa, trazer salubridade para a casa da pessoa. Elas conseguem ter mais saúde. Mudam completamente a expectativa de vida delas. Isso dá dignidade às pessoas. A gente vê o poder de mexer na casa da pessoa e transformar a vida dela. A gente vê o poder de mexer na casa da pessoa e transformar a vida dela.